Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal Onde eu vou dar ideias de looks e maquiagem É pra aquelas pessoas que tem aquele estilo assim Mais mulher, que gosta desse estilo mais sensual Mas, como é que eu posso dizer? No meu último vídeo que eu postei de Garota Tumblr Teve uma leitora que comentou comigo Que ela falou assim, que ela não se identificava muito com o estilo Que ela gosta de looks assim, mais mulher Não gosta de saboné, nem acessórios muito assim, menininha, sabe? E eu percebi que realmente tava faltando um vídeo aqui no canal Onde eu mostrasse um pouco mais esse estilo assim Amanda mulher, sabe? Porque assim gente, eu acho que cada ocasião Pede um tipo de roupa, sabe? Pede um tipo de look E claro que você tem que ter o seu estilo Vocês vão ver no vídeo que eu mais ou menos fiz o meu estilo Só que algo mais adulto Acho que essa é a palavra E eu espero muito que vocês gostem, tá? Então vem com meu vídeo Música Música E depois eu fui aplicando uma sombra iluminadora Que ela é bem clarinha Depois eu peguei uma sombra marrom É, e num pincel assim fofinho E apliquei em toda a pálpebra assim Só dando uma esfumadinha assim geral É uma sombra marrom bem clarinha E depois eu peguei o lápis de olho preto E fiz tipo um delineado, tá? A gente não vai usar É, fazer delineado gatinho Porque eu sei que muita gente não sabe fazer, né? Então essa é uma super opção Depois disso eu peguei um pincelzinho assim E fui esfumando o lápis de olho preto E peguei um pincel fininho E fui colocando sombra preta Bem na raiz dos cílios, tá? Bem, bem na raiz dos cílios Pra ficar pretinho E depois eu voltei com aquele mesmo pincel E só apliquei uma sombra marrom Tudo por cima Pra dar aquela esfumada geral Olha só como é que ficou bonito Embaixo eu peguei uma sombra cremosa Da Eudora Soul E eu apliquei assim com o dedo Fui aplicando, esfumando com o dedinho Aplicando com o pincel E no outro olho também E daí eu peguei uma sombra dourada E eu fui aplicando tudo por cima Dessa sombra da Eudora Olha que bonito que fica esse efeito Depois disso eu peguei o mesmo lápis de sobrancelha E apliquei na linha d'água Um lápis clarinho na linha d'água Agora eu tô terminando a minha pele Aplicando o corretivo O pó Pra depois a gente finalizar Com a máscara de cílios E os cílios postiços Tô aplicando os cílios postiços É opcional Mas assim Os cílios postiços Dá um up Então se você for pra uma festa Pra uma balada Sei lá Você pode colocar os cílios Que fica bem lindo Gente Depois eu apliquei um bronzer Como blush Assim também Não quis aplicar cor Nas bochechas E daí eu tô aplicando iluminador Em cima do nariz Bastante iluminador Iluminador nunca é demais Eu adoro Pra finalizar os olhos Eu tô vindo com um delineador Assim líquido Só na raiz ali Onde tava a cola Tá? Pra esconder Mas a gente não faz o delineado E depois apliquei Bastante máscara de cílios Gente Já está pronta Praticamente a maquiagem Por último O batom Aí você pode colocar A cor de batom Que você quiser Eu ia colocar um vermelho Mas daí eu vi Que essa cor ia super combinar Que é um marsala Que eu acho que ficou bem lindo E assim ficou a maquiagem Gente Olha como ela ficou assim Bem elegante Eu adorei O primeiro look Eu tô usando uma calça Dessa calça de pantalona E eu acho que é legal Porque você não precisa usar Com camisa Nem com blazer Eu joguei com cropped De listra E eu acho que ficou Um look super moderno O segundo look É o mais ousado Eu sei que vai ter muita gente Que não vai gostar Mas eu quis trazer Algo bem ousado Pra vocês Então eu tô usando Um cropped Com uma calça de cintura alta E pra não ficar tipo vulgar Você joga esses casacões Essas camisas grandonas Por cima Eu acho que é muito parecido Com os looks Que a Kendall Jenner usa Sabe Ela sempre usa Uma peça coladinha Com uma outra jogada Bem grandona por cima O terceiro look Eu usei blazer Mas eu quis modernizar Não ficar naquele blazerzinho Básico Então eu coloquei Um jeans rasgadinho Essa bota Over the knee E uma t-shirt E o blazer Com a manguinha Assim arregaçada Que eu acho que fica Bem legal Bem bonito Último look Eu quis trazer algo básico Mas pra mostrar pra vocês Que dá pra você Ficar bem vestida Mesmo com tênis Sabe Então eu coloquei Uma calça jeans Uma blusa preta Bem coladinha E o tênis E pra completar o look Eu coloquei esse choker Que é uma gargantilha Que tá super na moda Né gente E uma bolsa também Bom meninas Vocês puderam perceber Que eu meio que não Fugi do meu estilo Que é esse estilo Que eu gosto Mas eu quis trazer Algo assim Mais adulto Né Eu sei que assim Eu acho que cada ocasião Pede um estilo De roupa De lua E eu sou muito eclética Eu sou muito de lua Então assim gente Eu quis dar a ideia Pra vocês Mas é claro que Eu sei que vai ter pessoas Que não vão se identificar Eu sei que tem pessoas Que não vão gostar Mas é por isso Que cada um tem seu estilo Né Eu tô trazendo o meu estilo Aqui pra vocês E se vocês não se identificarem É porque eu não posso Vem trazer algo Que também não combine comigo Sabe E é isso Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se você gostou Você clica em gostei Pra mim Se inscreva aqui embaixo No meu canal E me siga no meu Instagram No meu Snapchat Pra ficar acompanhando Os meus looks Tá bom gente? Um super beijo pra vocês Tchau